Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você tá mais um vídeo aqui no Book Galaxy. E hoje eu estou com o primeiro vídeo especial de fim de ano. Demorou, mas chegou. Espero que sejam todos preparados para o Natal. Já tenho comprado os presentes, já tenho feito a lista para o Papai Noel, quais os livros que você vai pedir esse ano, para o Amigo Secreto, enfim. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os 10 melhores livros que eu li em 2019. Então vamos lá? Ano passado, né, 2018, eu preparei uma lista de 5 melhores livros e 5 piores livros. Mas esse ano eu li tanta coisa que eu pensei, 5 é pouco. Eu acho que eu vou homenagear mais, né, os livros bons que eu li e fazer uma lista de 10. Gente, já começo também esse vídeo, ressaltando que são opiniões puramente pessoais, minha experiência com os livros pode não ter sido parecida com a sua, então vamos lá. Décimo lugar nessa lista eu trouxe Filme Noturno, da Marisha Pesso. Eu falei desse livro em alguns vídeos aqui no canal, mas o que eu gostei tanto nesse livro, pessoal? Ele me surpreendeu porque eu gostei muito da capa, que eu comprei ele por causa da capa, mas conforme eu fui lendo eu fiquei muito imersa na aventura, fiquei muito imersa nos acontecimentos. Eu gostei muito da tríade de personagens principais que aparecem, são personagens muito diferentes que acabam tendo que trabalhar juntos de uma maneira inusitada, assim. Eu gostei muito disso, achei que a Marisha Pesso conseguiu unir esses personagens de uma forma convincente. Pra mim me pegou de jeito esse livro, eu li acho que numa época muito boa e me pegou e me fisgou, e eu adorei esse livro e eu recomendo pra vocês. Nono lugar dos melhores livros de 2019, eu trago A Paciente Silenciosa, do Alex Mikaelides. Esse livro aqui, gente, eu gostei tanto que eu fiz até uma resenha. E esse livro aqui também é um thriller psicológico, na verdade. Você acompanha uma personagem principal contando os fatos e acompanha outra personagem por meio dos diários dela. Tem um plot twist que eu achei bem digno. Teve gente que falou, ah, eu já adivinharia esse plot, mas pra mim foi um choque mesmo, eu fiquei tipo... Salvo alguns detalhes no enredo, que poderiam ser um pouco melhores, eu acho que o autor mandou muito bem e foi um dos livros que me deixou mais esse ano. Recomendo que vocês vejam a resenha também. Oitavo lugar dessa minha listinha dos melhores de 2019, eu trago A Cabeça do Santo, da Socorro Ascioli. Pessoal, eu comentei também desse livro nas minhas leituras de março, se eu não me engano. E por que esse livro entrou nessa lista? Primeiro que é de uma altura nacional maravilhosa, e segundo que a história é muito boa. Tem um gosto maravilhoso do Nordeste brasileiro, com uma literatura de muita qualidade. Eu achei cômico, achei engraçado, me emocionou. Teve algumas partes que eu chorei e outras que eu ria, que eu gargalhava. Pra mim, um dos melhores livros da literatura nacional que eu li esse ano. E olha que eu li muita coisa boa, eu li Machado de Assis também. Mas, Socorro Ascioli, tu mandou muito. Sétimo lugar nessa minha listinha dos melhores livros de 2019, eu trouxe Mermaid in Chelsea Creek. Esse livro eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui pra São Francisco. Falei dele várias vezes, acho que falei no Book Hall. Esse é um livro muito fofinho, tá? E ele é um realismo fantástico incrível. Incrível mesmo. Eu não gosto de realismo fantástico, mas esse livro me fisgou. A autora conseguiu criar uma trama de realismo fantástico unindo contos de fada, unindo uma personagem contemporânea, unindo fantasia. É muito fofo. Fala sobre sereia de um jeito que eu gostei. E eu queria muito que tivesse a tradução pro Brasil. Que as editoras publicassem esse livro, porque eu acho que ele é um tesouro. É muito fofinho. Talvez eu preparei uma resenha aqui, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer mais esse livro. Sexto lugar da minha lista dos melhores livros de 2019, eu tenho Um Tão Mais Escuro de Magia, da V.I. Schwab. E porque esse livro entrou no meu top 10 de leituras boas esse ano. Primeiro que eu acho que foi uma fantasia muito original. Foi meu primeiro contato com a V.I. Schwab. Eu achei o universo que ela cria fantástico. E eu achei a fórmula da trama extremamente bem executada. A gente tem um início com uma introdução muito bem feita, introduzindo os personagens. Ou aquele momento em que tudo desanda, as coisas começam a dar errado. O ápice, um grande ápice e uma conclusão muito boa. Eu não consigo pensar em um personagem que eu não goste. Eu acho que todos foram extremamente bem construídos. Enfim, foi uma ótima descoberta. Eu amo esse livro, amei muito mesmo. Já li o segundo e tô aguardando ansiosamente pelo terceiro. Quinto lugar na minha lista, eu tenho a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. E esse livro aqui eu considero, na verdade, um verdadeiro tesouro, pessoal. Não apenas por conhecer mais das obras de Da Vinci, porque eu acho que o Da Vinci é o artista mais conhecido do mundo. Nossa, tem um cheiro tão bom. Meu Deus, esse livro tem um cheiro fenomenal. Mas o que eu acho muito bacana também é que a gente consegue conhecer um pouco da personalidade do Da Vinci. De fato, ele tinha uma personalidade tão forte, tão marcante. E mesmo 500 anos depois da sua época, nós conseguimos juntar as peças através das suas obras e das suas milhares de anotações. E conseguimos ver como é que ele realmente, de fato, era, né? Então a gente consegue acompanhar aí o jeito que ele escrevia, os pensamentos dele, ele tinha diários. Então, através das suas obras aí, zilhares e dezenas e centenas de anotações que ele deixou. O trabalho do Isaacson nesse livro, de pesquisa, de reconstituir os fatos, numa linha do tempo, de se aprofundar em certos aspectos e estruturar o livro, é notável. Esse trabalho do Isaacson foi notável pra mim. E foi uma das maiores experiências de leitura que eu já tive. É um tipo de livro pra você ler e saborear aos poucos, porque ele não se trata só de uma biografia, mas ele se trata de muita história, mas principalmente ele se trata de arte. Então é um livro pra mim que foi uma experiência de várias nuances e ativou vários lados da minha mente. Foi maravilhoso. Em quarto lugar, nessa minha listinha dos melhores de 2019, mais uma biografia, mais uma do Walter Isaacson, e é a biografia do Steve Jobs. O Walter Isaacson realmente é um biógrafo brilhante, mas eu acho que foi o toque maravilhoso desse livro. Foi realmente entender não só a história da pessoa, Steve Jobs, mas na verdade da empresa Apple, da cultura Apple, e entender do ponto de vista de produto, do ponto de vista de empreendedorismo. Pra mim, que sou designer, foi uma leitura muito rica. Marquei aqui várias passagens. E por que a Apple é essa referência? É por causa desse cara aqui, gente. Ele era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa peculiar, difícil de lidar. Mas a preocupação dele em entregar sempre o melhor era genuína. Então eu peguei várias lições aqui de empreendedorismo dele, várias lições de como nós podemos nos impulsionar a ser sempre o nosso melhor, a dar o nosso melhor, qual a nossa melhor versão. É isso, essa é a maior lição que eu tenho desse querido Jobs. Em terceiro lugar, eu tenho mais um livro da minha querida nova autora preferida, The Shop, e é Vilão. Que gostoso esse livro, gente. Que delícia que tem ler Vilão. Experiência gostosa, eu li ele muito rápido. Eu amei esse livro muito, eu fiquei obcecada quando eu li. Eu não conseguia parar de pensar nele. E por que eu gostei tanto de Vilão? A fantasia, eu achei ela muito, muito criativa. De novo, a Vi Schwab, ela cria mundos, ela cria... Ela vai além, porque eu acho que hoje o mercado editorial de fantasia tá tão saturado, a gente sempre vê mais do mesmo, sabe? Tipo, ah, lobisomem, vampiro, ou fada, ou pessoas com poderes tipo de X-Men. E ela vai um pouco além. Esse livro, na verdade, eu achei que eu li mais de fantasia, ele é ficção científica. As coisas acontecem com uma visão científica, assim. E, gente... Que personagem. Os dois personagens aqui são muito bons. Gente, esse livro aqui eu amei. Eu não tenho o que falar, só que ele é sensacional e amo. Chuchu. Segundo livro aqui dessa minha listinha, dos melhores de 2019, eu vou trazer um livro que me marcou muito. E eu falei exativamente dele aqui no canal. E é Os Miseráveis. Eu não vou me delongar muito, porque eu fiz vlog com duas partes. Eu falei desse livro, tipo, muito. Mas apenas esse livro marcou minha vida pra sempre. E eu chorei muito. Fazia tempo que eu não chorava tanto. Eu li... Gente, eu chorei demais. Se você assistir a segunda parte do vlog e ver no final, é que eu não conseguia nem falar sem chorar. Fazia tempo que eu não ficava emocionada de verdade com um livro nesse nível, assim. Meu chuchu. E por fim, qual livro que eu considero aí o primeiro? O melhor? Qual foi o melhor livro que eu li em 2019? É difícil. Mentira, não foi difícil. Quando eu pensei em melhor, eu só pensei nesse livro. Foi A Dança da Morte. A Minha Vida Agora é separada em ADM e DDM. Antes da Dança da Morte. E depois da Dança da Morte. Eu fiquei um bom tempo impactada por esse livro depois que eu terminei. Eu entrei em ressaca. Eu não conseguia ler mais nada sem pensar nesse livro. Esse livro mexeu muito comigo. E assim, é Steven King, né? Então você vai ter cenas extremamente brutais. E depois você vai ter cenas de compaixão. Demonstração de amizade. E como o Ben sempre vence, sabe? Ah, sei lá. O Steven King era um ótimo contador de histórias. Esse livro aqui, 1.200 páginas aí de arrebatadoras. E foi difícil depois desse livro aí achar uma leitura que me engajasse tanto. DDM, gente. Depois da Dança da Morte, a minha vida jamais será a mesma. Então é isso, gente. Esses foram os 10 melhores livros que eu li em 2019. Como esse ano eu li mais de 100 livros. Claro que teve alguns que eu fiquei muito em dúvida. Coloca o não na lista, coloca o não na lista. Mas eu acho que esses foram os 10 que mais mexeram comigo. Eu vou ficando por aqui. Porque eu tenho muito presente de Natal pra embrulhar. Agradeço por você estar aqui. E não perca a segunda parte desse vídeo em que eu vou trazer os piores de 2019. Vamos congar livros. Então é isso, gente. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho